Na hora que ela chegou em casa, eu senti que eu tinha dado à luz a mais um filho. Era uma criança muito linda, ela tinha um queixinho furadinho, assim. No colégio eles perguntam, ah, como é ser adotada? Eu digo, é normal, porque a gente é filho também, né? Não foi nós que adotamos a Fernanda. A Fernanda nos adotou, né? Porque ela preenche todos os dias da nossa vida. Ela ama as pessoas, ela respeita as pessoas. E isso dá orgulho pra gente como pai, entendeu? E a adoção não é um ato de caridade. A adoção é aumentar a sua família. Eu não tenho pra dizer muita coisa, mas eu sinto que isso significa muito pra eles. Quando eu crescer, acho que eu vou adotar também. Eu não tenho pra dizer que eu vou adotar também. Eu acho que eu vou adotar também. Eu vou adotar também.